Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que bom ter você aqui hoje, quarta-feira, dia 19 de outubro. Que satisfação, querido amado, querido filho amado, filha amada, ter você aqui. Se você é novo, nova aqui no canal, eu não me canso de convidar. Tá? Inscreva-se agora no canal, rapidinho. Ative o sininho das notificações, pra você ser informado, informada. Todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já agora seu jóia, seu like, sua curtida. Assim você me ajuda demais a evangelizar. Assim o YouTube vai entendendo que é um conteúdo bom e vai revelando pra mais pessoas. Eu peço bastante porque não é pra mim, tá? É pra palavra de Deus chegar mais longe. E também copia agora o link desse vídeo e compartilha com seus grupos no WhatsApp, Telegram. pra que mais pessoas recebam também a palavra do Senhor. Olha, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículos do 39 ao 48. Ouçamos com atenção. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperar, disse. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será secoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será secoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito mais será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, o Evangelho está dizendo que todos nós precisamos estar sempre vigiando, porque Deus nos confiou bens, nos confiou coisas, te confiou a vida, te confiou a saúde, te confiou a família, né? E nós precisamos ser zelosos, diligentes, com aquilo que o Senhor nos dá, com aquilo que o Senhor nos confia. Seja zeloso e diligente, seja zelosa, diligente, cuide bem, porque um dia você vai prestar contas de tudo que Deus te deu. E eu digo para você, como o Evangelho mesmo falou, esse dia virá como um ladrão. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão chega, iria chegar para roubar, ele chamaria a polícia, ele colocaria uma escolta armada, ele mesmo talvez defenderia o seu patrimônio de alguma forma. Mas Jesus está dizendo, esse dia vai vir como um ladrão, que não avisa, simplesmente chega. Então, quantas pessoas, de repente, do nada morrem, né? Pessoas que estavam bem, com planos, realizando projetos, né? Um dia o Senhor vai nos chamar e nós iremos prestar conta da nossa administração, porque a vida é de Deus, né? Nós só a administramos. A família, a saúde, tudo é dom de Deus, né? A gente administra tudo isso. Então, precisamos cuidar bem de tudo que Deus nos deu, precisamos ser vigilantes, né? Você tem cuidado da sua saúde? A saúde é um dom de Deus e é um dom, gente. É um recurso limitado, né? Se você perder a saúde por descuido, por má alimentação, por excesso de estresse, trabalho, é muito difícil. Você nunca mais volta a ser o que era, sabe? Como você tem cuidado da sua saúde? Você tem dado tempo para a sua cabeça descansar? Você tem feito exercício físico? Você tem tido o mínimo de lazer? Não precisa ser rico para ter lazer, né? Claro que quem tem mais dinheiro tem mais acesso a lazer. Mas nem que seja um lazer simples, de dar uma volta na rua, de fazer alguma coisa que você gosta, de viver sem estar sob o influxo de cobranças excessivas, nem que seja meia hora por dia, ou na semana que seja, né? Como você tem administrado também a sua família? Você tem cuidado dos seus? Como você e eu temos administrado a nossa fé, a nossa espiritualidade? Tem crescido? Como nós temos administrado também os nossos dons humanos, os nossos recursos humanos, intelectuais, emocionais, você tem se desenvolvido como pessoa, como profissional? É preciso cuidar bem do que Deus nos deu. Mas em especial nessa parábola, o Senhor está falando também para os administradores da sua casa, né? Para os padres, os religiosos, os catequistas, os bispos, os consagrados. Olha, quem muito foi dado, muito mais será pedido. Eu sei que a mim, como padre, muito me foi confiado. Aqui na Canção Nova, nas redes sociais, são três milhões de pessoas que o padre tem nas redes sociais. Muito me foi confiado. Eu digo em Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube. Muito me foi confiado. Mas eu sei que o Senhor vai me cobrar também, né? Muito será exigido. É o Evangelho que está dizendo, porque muito me foi dado. Então, eu tenho que lutar, falando de mim como padre, administrador dos dons divinos, para cuidar bem dessas pessoas, para cuidar bem do que eu falo, para estudar, para trazer conteúdo de verdade para você, para te levar para Deus, para pregar o Evangelho integralmente. Sobretudo nós, né? Como diz a carta de São Pedro, o julgamento vai começar pela casa de Deus, né? Nós, religiosos, nós que nos dizemos cristãos, né? De frente dos movimentos da igreja, precisamos dar testemunho e cuidar bem das pessoas, das ovelhas, das coisas que Deus nos deu e de nós mesmos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sob vós, sob a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, digita aqui agora. Dez segundinhos você digita aqui nos comentários. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé, é a seguinte. Eu quero ser fiel na minha missão. Digita aqui. Dez segundos você digita. E não saia também, filho amado, filha querida, sem digitar aqui nos comentários, o que você entendeu, entendeu desse Evangelho, compreendeu deste Evangelho, da explicação do Padre, como colocar isso em prática na sua vida, o que tem que mudar para isso começar a acontecer na sua vida. Escreve aqui agora, tá bom? Isso é muito importante. Te ajuda a ruminar, a guardar, a internalizar a palavra do Senhor. Uma abençoada quarta-feira para você.